As armas ancestrais são peça-chave para dois caminhos a se seguir nos mares de One Piece, a destruição do mundo ou a sua salvação. Tudo isso depende de quem pôr as mãos em Pluton, Poseidon ou Uranus I. De fato as armas só se tornam armas se usadas com más intenções, pois sua criação inicial parece vir com outro intuito, o motivo que fez Roger sorrir e dizer que chegou cedo demais na última ilha. E agora com a nova formação dos antigos membros dos Piratas Rocks começando a se mover, o fim foi declarado com a jornada para a maior guerra dos mares de One Piece. Kaido e Big Mom irão partir em busca do tesouro One Piece e é hora dos Yonko darem o próximo passo na sua jornada, mesmo que isto custe vidas de aliados ou de inocentes ou quem sabe do próprio mundo. E nesse capítulo tem diversos segredos revelados como quem sabe um novo membro para os chapéus de palha sendo extra oficialmente anunciado antes da hora e acima de tudo quer saber qual a primeira arma ancestral que Kaido e Big Mom irão atrás? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari aqui com mais um vídeo para vocês, como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam muito bem. Fala a verdade, que capítulo foi esse? Completamente inesperado, para mim pelo menos, fiquei surpreso com os acontecimentos desse capítulo. Tenho certeza que muitos de vocês também não entenderam nada. O que aconteceu com Orochi? Ele realmente morreu? Como isso vai se desenrolar para a maior guerra do mundo? Quero saber? Então assiste até o final porque tem muita coisa interessante nesse vídeo. Óbvio aí você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão no Galáctico. Deixa um like para dar uma fortaleza. E agora sim vocês vão descobrir tudo sobre as armas ancestrais. A primeira que será encontrada por Big Mom e Kaido e o que aconteceu com Orochi. Bom, temos uma bela capa colorida para abrir esse capítulo. E como vocês sabem, Ichiro Oda sempre coloca segredo nessas capas coloridas. Como por exemplo, na capa do capítulo 937, onde temos entre tantos segredos que ele desenhou ali naquela imagem. Zoro com uma camiseta dos Piratas do Sol. Um aviso claro que Jinbe voltaria e claro, a mais icônica cena aqui é o mapa do tesouro que Zoro olha com um sorriso de grande interesse no seu rosto. Nesse mapa tem o Kandi de Ema escrito em alguns capítulos mais à frente, mais especificamente no 954. Ele por fim acha o tesouro daquele mapa quando ganha a espada Ema de Ryori. E aqui no capítulo 985, o que temos de legal nesta cena, Luffy, Lau e Kid estão montando em papagaios enquanto comem bentô juntos. O que se destaca aqui nesta cena, sem dúvidas, é a bermuda do Luffy com tons que lembram a pele de um tigre e aquele cinco marcado em sua camiseta. Pode não ser nada, como também pode ser uma grande dica do tão aguardado Tiger Man. A representação do dragão versus o tigre é icônica no Japão e muitos já apostam que esta seja a próxima grande forma que Luffy vai mostrar pra gente. Já o capítulo abre com os retentores de Odense encontrando com o traidor Kanjuru na entrada dos fundos do castelo de Onigashima. Kanjuru sabia que eles conseguiriam vir de alguma forma, muito por conhecer também a tenacidade daqueles samurais. Então ele estava os esperando com homens à espreita. Ele revela que Momonosuke tentou escapar dele utilizando uma faca que ele havia achado e no processo acabou cortando a mão do seu captor que acabou se descontrolando e espancou Momonosuke. Em breve a linhagem dos Kozuki deixará de existir pois Momonosuke será executado publicamente e não há nada que os seus retentores possam fazer. Esta é a provocação que Kanjuru solta e ainda desenha samurais sem cabeça para proteger as portas. Os comparando aos seus inimigos e a tensão no local é alta as feições de Kawamatsu, por exemplo, denotam a raiva que ele sente ali naquele ponto. Destaque que o discurso perigoso de Kanjuru é momentaneamente esquecido no momento em que você olha pra Nekomamushi feliz e mostrando a sua nova prótese de arma para o seu companheiro Inuarashi. Mas Kanjuru realmente balançou todos ali e o espírito samurai aflorou em Okiko nesta cena. Okiko a neve persistente. A frase que ela diz aqui após colocar o seu elmo e fica séria soa até mesmo poética. Mesmo que você Kanjuru desapareça no outro mundo após eu te cortar. Assim como a neve persiste na primavera, a ferida que eu vou lhe causar continuará atormentando a sua alma para sempre. Sensacional! O Kiko entra em confronto com Kanjuru enquanto os outros cuidam dos subordinados dele. Inuarashi agora tem uma espada presa, sua perna muito similar a de chique, o leão dourado. Bem legal, né? Uma curiosidade aqui também é o Lau no capítulo anterior, ele mesmo disse que apostava a sua vida, que Kaido estava na entrada superior. Mas não o vemos aqui nestas cenas, então ele provavelmente deve ter pego a entrada debaixo. Os motivos eu não sei dizer, mas aposto que Jazz Drake vai estar no seu caminho, podem marcar ainda. Bom, já nas próximas páginas as coisas acontecem muito rápido. Todo mundo esperando basicamente o fim do arco do ano para Yamato ser chamada para o bando de Luffy. Refazer toda aquela jornada épica de Oden com ele, mas não, ela meteu o caribou aqui e já se autoconvidou. Yamato sabe que o Luffy é o irmão do Ace e ela está esperando por ele e também espera entrar no seu navio assim como Oden fez com o Guldu Roger. Esse pequeno quadro de Luffy dando um choque de realidade em Yamato é muito importante apesar da comédia nesta cena. Luffy diz que Oden era amado por todos, ela não pode se tornar Oden assim do nada simplesmente por querer. E essa cena é muito importante porque Yamato vai provar agora ao longo de todo o arco ser realmente como Oden. O início desta jornada já começou. Se lembram de Oden, quando foi mostrar a primeira vez, sufocado e preso em seu país, não podendo sair, muito por conta, claro, da sua péssima habilidade de navegação, mas ainda assim preso ao seu país. Yamato tem um começo muito parecido, sufocado e preso no país de Oden. Luffy sabe sobre Oden, ele riu e chorou quando viu a sua história. E Yamato ainda não é um chapéu de palha, mas vai provar para Luffy que sim, ela é Oden quando tornar os feitos da lenda de Oden reais e na presença de Luffy. Nesse momento, aí sim ela será convidada por ele. Espero que nada aconteça, obviamente com Yamato até lá. Mas, bem, Yamato queria entrar também no navio de Portigas de Ace, mas Kaido aprendeu desde os seus 8 anos de idade. E com isso, duas coisas chamam muita atenção aqui. A idade de Yamato, que parece ser de 28 anos, pois ela perdeu a liberdade aos 8 anos de idade. E depois diz pra gente que está 20 anos presa. E outro ponto curioso é que ela tem a mesma idade de Momonosuke. Pelo menos a que ele deveria ter, se não fosse pelo salto no tempo que Kozuki Toki fez com ele. O que é bem estranho e ao mesmo tempo curioso. Quando ela diz que Kaido algemou e prendeu, temos um destaque aqui para as palavras de que tipo de pai faria isto com seu filho. Eu ainda acho Yamato pra lá de estranho. E a galera, não me leve a mal, mas ainda tem algum mistério nesse personagem. Pode anotar aí também. Então, Kaido espancou, algemou e esses grilhões explodiriam caso ela deixasse o país de One. E parece realmente que Yamato também não deve ter poderes de Akuma no Mi. Porque se as algemas são como as coleiras que o Luffy utilizou lá na prisão de Odon, elas não contêm Kairoseki. E ela se transformar em qualquer coisa que seja, se ela tivesse uma Akuma no Mi, não iria romper estas algemas e causar a tal da explosão. Pois tudo que está ligado ao corpo de um usuário de Akuma no Mi se molda conforme o seu poder. E é por isso que as roupas de Luffy não rasgam quando ele infla ou as de Ace não se queimam. Então, tudo indica que realmente ela não tem uma Akuma no Mi. A não ser, é claro, que essas algemas sejam especiais e tenham também pedra do mar, além de serem explosivas. Mas, bem, o Luffy pergunta se ela quer que ele tire aquelas algemas, utilizando, obviamente, o seu haki avançado. Mas, avisa ela que ele irá dar uma bela de uma sua em Kaido, ao qual Yamato responde como sendo o que ela mais quer fazer nesse momento. Yamato reforça dizendo que já lutou com Kaido diversas vezes e foi espancada em todas elas. O Luffy se oferece então para tirar aquelas algemas, mas a voz de Kaido irrompe e é transmitida por toda Onigashima, interrompendo a conversa dos nossos dois protagonistas. O grande anúncio de Kaido começa. Kaido disse que o governo mundial acabou se livrando dos Shichibukais desde que adquiriram um novo poder militar. Muito legal essa passagem, muito importante. Mostra como, sim, os Shichibukais eram realmente uma força niveladora dos poderes dentro do governo mundial. E era o que impedia o avanço dos Yonkons para um ataque direto contra o governo. Estou curioso para ver o que a SSG de Vegapunk vai trazer à tona, mas Kaido e Big Mom também irão se mover agora. Eles irão atrás das armas ancestrais e iniciarão uma grande guerra. Em outras palavras, eles vão atrás do tesouro One Piece. Grande página dupla da entrada de Big Mom, a mulher mais forte do mundo, para anunciar junto com Kaido a sua invasão. Ver Big Mom aqui me faz pensar que Yoda imaginou esse poder da Soru Sorunomi para ela simplesmente para usar nesta cena do mangá. Big Mom rodeada de homens que lembram muito Tsukumogami, que são objetos animados que ganham vida nas lendas japonesas bem famosas. Parece que tudo foi para esta cena incrível. Ela pegou o Zeus e, coitado, o bicho ficou até em formato 2D na mão da Big Mom. Bom, Zeus está desativado e fico curioso agora em ver como o Oda vai desenvolver o relacionamento de Zeus e de Nami. Será que eles criaram um vínculo? Será que ele vai voltar para Nami daqui para frente? Que, aliás, acabou pega junto com Kert e a Robin já visualizou tudo. Mas, vamos lá. A revelação das armas ancestrais aqui causará medo e guerra. Eles querem um mundo de caos e violência. Muito interessante isso, pois pegamos, por exemplo, o Big Mom que deseja igualdade. Embora de uma maneira indireta, horrível, talvez até distorcida pela sua própria visão, se pudermos colocar. Mas, Big Mom definitivamente quer poder. E ao derrubar o governo mundial, ela pode garantir mais terras e mais pessoas ao seu lado. E a Mama sozinha não conseguiria derrubar o governo mundial, o que torna até mesmo razoável esta aliança com Kaido vir a acontecer. Ambos os líderes são insanamente fortes, todos sabem. Creio que esse seria o grande motivo de Big Mom se aliar a Kaido nesse ponto. E definitivamente já temos uma bandeira preta sendo levantada aqui. Praticamente um alvo sendo desenhado na primeira arma ancestral que eles vão buscar. Karibou quer se juntar a um grande pirata. E ele pode contar a Kaido sobre Poseidon para se juntar a ele. Ele descobriu tudo sobre Shirahoshi e tem esta ifa ao qual ele disse que passaria para alguém. E é bem provável que sim, vamos acabar voltando agora para a ilha dos homens peixes. Que é profetizado para ser destruída pelo homem que possui o chapéu de palha. Shirahoshi está sendo alvejada por dois imperadores e por Insama agora. Ela está meio que em apuros e eu realmente aposto que isto vai acontecer. Estou um pouco preocupado sim com Shirahoshi. Boa parte da sua vida já foi bastante difícil. Já que ver a sua mãe ser assassinada. Depois ficar trancada a sua vida inteira em uma torre por vários anos. Porque Van Der Decken estava mirando nela. E então ela ficou ainda mais traumatizada quando acabou sendo praticamente sequestrada e escravizada. Simplesmente porque queria ver algumas árvores lá na Reverie. Agora ela está sendo alvo de novo. Mas desta vez da possível maior ameaça do mundo em Samai. Pelas pessoas mais poderosas dos mares dos imperadores. Sinto que em última análise Shirahoshi poderia ser sim o gatilho para a guerra final da série The One Piece. Ou pelo menos o gatilho para Luffy e os chapéus de palha se unirem nesta guerra. Kaido continua então os seus anúncios. Ele irá transferir Onigashima para a capital das flores. Transformando o país de Uano em um novo império pirata sem lei. O ano é uma fortaleza natural. E é curioso que isto foi colocado entre aspas por dois motivos. Eu já disse para vocês que o ano vai servir de base para Joy Boy. Talvez esse seja o grande motivo do país ter sido construído desta forma singular. E quando falamos em construído. Obviamente que fortaleza natural não combina muito bem. De certo o ano surgiu com esse propósito. Esperar a pessoa que irá trazer 800 anos de história nas suas costas. Kaido chama sua utopia para o ano de nova Onigashima. Mais fábricas serão construídas mesmo dentro da capital das flores. E todos que ali residem devem trabalhar nelas para aumentar as produções. Orochi protesta dizendo que a capital é a sua terra. Mas Kaido imediatamente corta sua cabeça fora com uma espada. E que cena meus amigos Kaido usou a espada do King. Reparem como o King nem olhou para o lado e simplesmente levantou a sua arma para o Kaido sacar. A cabeça de Orochi rola e deixa um aviso aos samurais ali presentes. Se aliar ao Kaido ou morrer como Orochi. Que cena foi essa? Eu nunca esperaria isto vir a acontecer. Mas vamos lá. Orochi realmente morreu? Eu definitivamente acredito que não. Na mitologia o Yamata no Orochi tem 8 cabeças. Coincidência o Oda decidir que Kaido cortaria logo a cabeça de Orochi? Eu acho que não. Mas ainda assim é uma cena muito curiosa. Porque vemos sangue e Johan e já vimos cabeças sendo cortadas. Crocodile lá em Marine Forge ou mesmo o Doflamingo pelas mãos de Kiros. E não vimos sangue obviamente porque eles não foram cortados. Esse era o poder dos seus frutos. Orochi pode estar morto sim. Não sabemos como vai desenrolar. Mas mesmo que sua Akuma no Mi o salve será porque ele tem várias cabeças. O que significa que realmente uma cabeça foi cortada aqui nesse ponto. Não tem como ser um clone muito parecido com os fios de Doflamingo que não continham sangue de verdade. Um adendo aqui galera que a Yamata no Orochi não é como a Hidra que pode renascer cabeças. Perfeito? Pelo menos é o que consta nos contos originais. Nada disto é dito. E outro fato que conta nessas lendas é que a Yamata no Orochi não tinha habilidades especiais nesses contos. Eu presumo que todas as frutas míticas que tenha na série tem alguma habilidade especial. Você pode pegar por exemplo Katarina Devon que pode se transformar no que quiser. Temos Marco com sua habilidade incrível de se regenerar. Sengoku, a iluminação de Buda e Orochi. Que poder ele teria com esse fruto? Quando se trata dos poderes especiais da Hidra na mitologia grega. Não confundam. Ele tinha um hálito e um sangue que eram venenosos. Quase derretiam tudo. Muitos poderosos. E podia regenerar suas partes cortadas. Tornando praticamente impossível para Hércules derrotá-lo. Utilizando apenas uma espada. Oda pode utilizar partes da Hidra? Sim. Mas definitivamente eu acho que ele não vai usar. Ele deve seguir a lenda da Yamata no Orochi. E aqui a serpente só encontrou o seu fim quando as oito cabeças foram cortadas. É bem provável que o Orochi ainda tenha mais sete cabeças. Mas sem se regenerar como a Hidra. Esse seria o grande poder do seu fruto. Seu fim só vem quando todas as cabeças forem derrotadas. Quando ele se transformar agora na forma final da Yamata no Orochi. Veremos sete cabeças. E todas as cabeças tem feições diferentes. Eu não me espantaria se uma nova cabeça nascer ali. Mas com uma feição também diferente ali para o Orochi. Bom, fiquei surpreso quando vi a decapitação. Sinceramente, e pensei comigo. Conhecendo o Oda desde sempre. Ele provavelmente não matou o Orochi. Aqui vou um pouquinho mais longe. Então se o Orochi não tiver morrido. Essa traição de Kaido pode ser a grande razão pela qual o Orochi vai levar a marinha para dentro de Wano. Aliança com a Cip Zero vai acontecer. E o Orochi abrirá as fronteiras de Wano para o governo mundial. Por conta da traição do Kaido. Estou começando a gostar da ideia de que os fuzileiros navais vão se envolver nesta grande guerra. A Kainu disse que eles não iriam para Wano por não terem informações do local. Mas e agora? Eu posso facilmente ver o Luffy se unindo à marinha para derrotar Kaido e Big Mom. Exatamente como aconteceu lá em God Valley. Fato muito interessante é que depois de assumir o país de Wano. Kaido fará de Yamato o Shogun do local. Algo que eu havia dito em uns vídeos passados. Que Yamato poderia assumir sim esse cargo. Mas eu também fico muito curioso para ver a dinâmica desta família. Porque como ele pode confiar o país de Wano a Yamato. Que basicamente está tentando fugir do local há mais de 20 anos. E na última página temos uma cena muito curiosa de Okiko mascarada e chorando. E no próximo painel vemos sangue pingando da sua espada. É da Okiko sim porque dá para ver os padrões da sua roupa nesse pequeno quadro. E algo definitivamente aconteceu fora das telas. Algo que certamente ocorreu entre Kanjuru e as bainhas vermelhas. Parece que Kanjuru é realmente um caso perdido nesse ponto. O Kiko com sua lâmina ensanguentada e chorando no final. Ou é pena de Kanjuru ou são lágrimas de vingança. Parece que sim nosso pintor encontrou seu fim. E para fechar temos Luffy e Yamato caindo do telhado. E eles entram em confronto contra os subordinados de Kaido. Temos um subalterno gritando pela Tobi. Roupa os seis voadores sensacional. Yamato gritando com Kaido é uma cena incrível. Esse capítulo nos dá realmente uma sensação de perigo. Aquilo que estava faltando para o país de Wano. Realmente traz a noção de que Kaido tem que morrer aqui e agora. Esta aliança não pode sair de Wano. Luffy tem que ganhar aqui. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Meu grande palpite é que Luffy e seus amigos lutarão sim contra Kaido aqui. E vão até mesmo se igualar. Mas ainda serão esmagados. Kaido anunciará mais informações sobre o tesouro One Piece. E obviamente as armas ancestrais. Isto mudará o curso de Luffy e dos seus amigos. Quem sabe eles escapam de alguma maneira. A grande frota de Luffy recebe a notícia. E a magia de Oda acontece. Mas claro eu não consigo imaginar uma guerra enorme. Sem uma grande presença da marinha. Como vimos acontecer lá em Marineford. E se Luffy derrotar Kaido e Big Mom em Wano. Não irá preparar o terreno para uma guerra maior que a própria Marineford. Então definitivamente parece que sim. Aquilo que eu havia falado em vários vídeos. A guerra de Wano vai se estender para a grande guerra final. Com toda certeza. Eu acho que não teremos um desfecho em Wano. Ela deve sim se expandir e continuar para fora. Isto gera dúvidas. Porque como fica por exemplo o arco de Elbath. Como será desenhado. Teremos uma passagem por Elbath. Ou será um mini arco. Apenas uma coisa meio corriqueira. Rápida. Sem desenvolvimento. Se isso acontecer fica um tanto difícil. De realmente vir a brilhar o arco de Elbath. O que vocês acham? Bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abrindo um pouco a mente. Vocês acham que Shirahoshi vai ser a primeira vítima. Da aliança de Kaido e Big Mom. Poderia Karibou revelar para Kaido. E então virar quem sabe um Tobe Roupa. Pela informação. Bom. É isso. Espero que vocês tenham ficado confusos. Se vocês ficaram confusos. Missão cumprida. Galera. Muito obrigado. Se curtiu deixe um like. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. E fui. Tchau. Tchau. Obrigado.